Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje voltamos, depois de um tempinho de recesso, aproveitei o feriado, fiquei descansando, mas estamos aqui de volta com muitas decorações, muitos bolos, eu espero muito que vocês gostem desse de hoje. Esse foi um bolo de 25 cm por 10 cm de altura, foi massa de chocolate e o recheio foi de ninho, tá bom? Então, estou aí já aplicando o meu chantininho, eu utilizei duas cores, né, vocês estão vendo aí que embaixo eu coloquei o rosa cereja, ficou um rosinha bem clarinho, porque eu coloquei pouquinho rosa, e aí em cima eu estou utilizando o azul Tiffany, tá? E dei uma bela de uma caprichada, não muito forte, mas coloquei uma boa quantidade de azul Tiffany, tá bom? Esse que eu utilizei foi da Fab, tá? Tem outras marcas que tem esse mesmo tom e leva outros nomes, tá bom? Eu não vou saber dizer quais são os nomes, né, de outras marcas, mas é só vocês ficarem atentos, tá? Tem azul turquesa, tem marca que é azul turquesa, tem marca que é azul Tiffany também, Tem marcas aí que levam outros nomes que eu não vou lembrar, mas é só a gente ficar atento à embalagem mesmo, né? A embalagem vai ajudar a mostrar aí, a dizer qual é o tomzinho, tá? Esse aí foi o da Fab, foi o azul Tiffany, tá bom? Então, gente, coloquei, fiz a minha textura aí, né, na lateral, ficou ainda umas falhasinhas, então eu vou preenchendo e vou fazendo daquela forma aí que a gente tá acostumado, né, a fazer. Outra coisa, vocês viram que eu não fiz a pré-camada, né, eu já fui aplicando aí o chantininho, Não fiz pré-camada porque esse bolo eu tinha feito a blindagem com a ganache, então eu não ia soltar migalinhas, eu não ia ter esse problema, por isso que eu não achei necessário fazer a pré-camada, mas, às vezes eu faço, mas nesse caso aí, como tem a ganache, né, não é necessário, tá bom? Então, tô aí aplicando, né, fazendo uma textura em cima, eu gosto sempre de deixar uma textura em cima também, ou com pincel de silicone, ou com a minha espátula mesmo, então eu resolvi aí esse aí fazer com o pincel de silicone. Então, tô aí tirando os excessos aí também, né, eu queria deixar uma quina imperfeita, mas eu também queria deixar não muito, não a quina muito grotesca, sabe, eu gosto sempre, eu curto muito as quinas imperfeitas, mas também umas quinas delicadas, né, não umas quinas tão altas, né, mas eu acho que também fica legal, mas eu, particularmente, eu gosto das quinas, um pouquinho só alta, não muito, tá bom? Então, aí já tá, já ok, tô finalizando aí com glitter, né, a cliente me pediu glitter e, com certeza, ela fez muito bem, porque o glitter nesse bolo não é mais tiktok, né, é bolo de menina, é, assim, de criança, né, então, realmente, é, ia ficar muito legal com glitter. Então, eu apliquei o glitter, esse glitter que eu utilizo é o glitter da Mago, tá bom? É, por isso que é o glitter, o glitter perolado, tá, o glitter perolado deles, o perolado deles é o glitter, né, então, é, tô aplicando aí no bolo, tá, e ele rende muito, ele é um pote grande, um pouquinho caro, né, mas ele rende muito, então, acaba não ficando tão caro, né, porque compensa, tá, eu uso bastante nos bolos, né, e fica esse resultado lindo, esse bolo brilhoso, eu acho que vale a pena, tá bom? Então, é, tô aí aplicando o nosso topper, né, é, um topper lindo também, né, casou super bem aí com o bolo, né, tá aí essa, esse trabalho lindo, né, é, aplicando com muito cuidado, né, sempre tendo esse cuidado, aproveito que eu tô aí aplicando, gente, eu queria convidar vocês a se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho, pra não perder nenhum conteúdo, né, normalmente, né, todos os dias tem vídeo aqui no canal, exceto essa semana que passou, que eu fiquei, é, de recesso, né, mas sempre tem vídeo novo, sempre tem conteúdo novo, né, decorações novas, então, não esquece de se inscrever, pra vocês não perderem nenhum conteúdo, tá bom? Me acompanha nas redes sociais também, vou adorar ver vocês por lá, lá no meu Instagram, lá no nosso grupo do Facebook, tá bom? A gente sempre conversa por lá, sempre troca ideias, então, vou ficar muito contente também de ver vocês por lá, tá bom? Tá aí, gente, o nosso trabalho prontinho, eu espero muito que vocês tenham gostado, espero que tenham curtido, né, espero que esse vídeo, né, essa decoração inspire vocês e ajude aí de alguma forma, tá bom? Se gostaram do vídeo, não esqueçam do like, tá bom? Que é muito importante, me ajuda muito no canal e tu me entende que vocês gostam do conteúdo e vão me recomendando aí pra outras pessoas e vocês também vão ser sempre notificados, tá bom? Isso é muito importante pro engajamento do canal, né, pro crescimento, né, pra minha motivação também, é muito importante, me ajuda muito, tá bom? Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo, até o próximo vídeo, tchau, tchau!